Olá, seja bem-vindo ao vlog da Lomar Turismo. Hoje eu tô aqui no shopping Catuaí Paládio, que fica na Avenida das Cataratas, pra te mostrar um pouquinho do show e espetáculo Amazonas pro mundo ver. Mas antes, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Assim você consegue receber todas as atualizações e vídeos que a gente sempre publica por aqui. E como eu disse, eu tô aqui no Catuaí Paládio, um dos shoppings de Foz do Iguaçu, que é o que abriga o Encanto Brasil Teatro, da Companhia de Danças e Folclores Encanto Vermelho. Foz do Iguaçu foi escolhida como a primeira sede do projeto por ser uma das cidades mais turísticas do Brasil. Amazonas pro mundo ver é um espetáculo encantador. O show conta com efeitos sonoros, visuais e pirotécnicos. E com danças e músicas, deixam a gente entrar pelo universo amazônico. E agora, eu já tô aqui no hall de entrada do teatro e como vocês podem ver, todo o ambiente respira a cultura do Amazonas, né? Tem aqui atrás de mim umas pinturas feitas à mão e também os figurinos. E lá dentro, gente, não é diferente. Cultura por todos os lados. Durante o espetáculo, os 26 artistas que são de Manaus fazem 14 trocas de figurino. Isso é muita coisa e precisa de muita técnica. Agora, vamos ver tudo isso juntos comigo? Vamos lá! A cultura humana nos revela. A tercecura entre o homem e a natureza. Natureza transformada em arte. Trama tecida de matéria brilho e focável. Do pensar, do criar e do saber. Gravadas em mim, criadoras e artistas que estão em poesia. A moça do Magnoiro Caboclo. Transformando as lendas, os mitos e os encantos. No maior festival folclórico do nosso planeta. Gente, o show já acabou. Agora eu vim aqui fora pra contar pra vocês que a experiência é incrível. Eu não sei se pelas imagens vocês conseguiram captar a emoção que é e a cultura que eles expõem através da dança e da música lá dentro. É um show com muita cultura e cores e músicas. É vibrante e vocês precisam conhecer. Então, se você ficou encantado e quer conhecer um pouco mais desse espetáculo, eu digo pra você que ele é livre pra todas as idades e funciona de terça a domingo às 8 horas. Aqui no Shopping Catuaí Paládio. Reserve com seu especialista. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.